O Alvo Descer No meu sertão Faz renascer até esperança no coração No meu sertão O alvorecer Seus raios e sol dão mais alegria pra gente viver De manhã bem cedo ao cantar do galo Arrei o cabal e saio galopando Obras invernadas reunir o gado Está espalhado no campo passando Volto bem ligeiro pra minha morada Onde a minha amada já está trabalhando Leite bem quentinho Café com molhinho E um doce beijinho está me esperando O Alvo Descer No meu sertão Faz renascer até esperança no coração No meu sertão O Alvo Descer Seus raios e sol dão mais alegria pra gente viver O Alvo Descer No meu sertão Faz renascer até esperança no coração No meu sertão O Alvo Descer Seus raios e sol dão mais alegria pra gente viver Assim é a vida que leva o labante Sou homem galante e sem adição Curto a natureza no meu dia a dia Sua sinfonia me dá inspiração Ao sol reluzente que nasce contente Canto sorridente esta minha canção Sua claridade minha alma invade Espanta a saudade e a solidão O Alvo Descer No meu sertão Faz renascer até esperança no coração No meu sertão No meu sertão No meu sertão O Alvo Descer Seus raios e sol dão mais alegria pra gente viver Seus raios e sol dão mais alegria pra gente viver Eh, 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 eh